Olá, olá, bem-vindo ao canal da Mulher Que Aima Livres. O meu nome é Cláudia Oliveira e eu estou aqui para vos falar de um projeto que irá iniciar no próximo ano, mas que eu já ando a preparar com muito amor e carinho. Pois é, pois é, pois é! O ano ainda não acabou. Acabou, não acabou. Eu sei, eu sei e eu não estou com muita pressa, apesar de estar com alguma pressa, mas eu gosto que o tempo ando devagar. Às vezes não, mas a maior parte das vezes eu gosto que o tempo ando devagar. Eu já estive a preparar um dos projetos que eu quero iniciar em 2021 e eu sou a melhor dos projetos e das ideias e das coisas todas, os planos e dos desafios. Adoro, ok? Adoro. Posso não conseguir concretizar tudo, mas eu levo muito a sério todos os meus planos, os meus projetos, os meus desafios literários. Então, aqui temos mais um. O que é que eu fiz? Eu embrulhei um, dois, três, quatro, cinco, seis livros. Seis livros. Então, estes vão ser as minhas seis leituras secretas do próximo ano. Serão, então, as leituras que eu pretendo mesmo, 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 mesmo fazer ao longo do ano. E vocês vão acompanhar esta aventura. Também não, não vão saber qual é, quais são os livros. Mas o que é que eu fiz? Eu embrulhei-os e escrevi aqui pequenas frases. Frases, palavras, para vocês tentarem adivinhar. Portanto, serão leituras top secret, livros que eu quero mesmo, mesmo, mesmo ler em 2021. E vou partilhar convosco esta experiência de ler um livro. Vocês não sabem qual é. Eu partilho estas palavras. Vocês viram que vão pensar, mas que raio de livro é? Vão tentar adivinhar. E é isso que eu quero que faça nestes comentários. Se vocês conseguirem adivinhar todos os meus parabéns. Mas eu acho que é mesmo muito difícil, porque eu também fiz para que seja difícil. E para que daqui a uns meses eu já não saiba que livro é. E vou descobrir, vou ter uma surpresa. E quando escolher, ok, será esta a leitura. O que é que eu vou fazer? Vou guardar estes livros no meu carrinho. E ao longo do ano eu vou escolhendo, para além de todas as outras leituras top secret, que eu pretendo fazer e manter. Porque eu sei que vocês gostam desse projeto. Eu sei que vocês gostam deste desafio de leituras top secret. Foi um desafio que eu lancei em setembro. Tem corrido... Em setembro não, até foi antes. Foi antes, foi antes. Que eu lancei este ano e que correu muito bem. Portanto, teve muito, muito feedback. E feedback muito positivo. E normalmente quando eu pergunto quais são os vossos projetos preferidos, ele está sempre lá. Não só, mas está sempre lá. O que é que eu escolhi? Escolhi livros que eu já tinha na estante há muito tempo. Alguns clássicos, que eu também quero mesmo ler. É agora, é agora. E ao longo do ano nós vamos tentando desvendar quais livros são. E vamos ler, não é? Vamos partilhando tudo através do Instagram e do canal do YouTube. E pronto. Sempre que eu escolher um, eu aviso-vos lá no meu Instagram. Olha, vou ler este. E se vocês quiserem tentar adivinhar, estejam à vontade. Então vamos lá. O primeiro que eu tenho aqui. O que é que diz? Pulitzer. Que é o prémio, não é? É um prémio importante. Eu pelo menos acho que é um prémio importante. Tem a palavra Nova Iorque e tem a palavra Água. Então, mais não digo, ok? Depois, outro que diz assim. Amores impossíveis, clássico incontornável e época vitoriana. Talvez seja um dos mais fáceis de descobrir. Talvez. Deixem-me os vossos palpites. Depois. Outro que diz assim. Obra-prima. Eu ando para ler este livro há muito tempo. Obra-prima. Italiano. Oficiais e soldados. E depois tem assim uma frase que eu tirei de uma opinião de um leitor. Sem dor nem apego. Que nos agarra, questiona e toca profundamente. Portanto, a opinião de um leitor sobre este livro. Fiquei. Todos eles. Eu tenho assim a expectativa de que sejam livros 5 estrelas. Portanto, não é toda a sua opressão de ser uma leitura top secret, de ser livros que eu já quero ler há muito tempo. São livros que eu, de facto, tenho expectativas de favoritos, ok? 5 estrelas. E quais serão? São 6 leituras. Vamos ver. Depois, mundo, desaparecido, coragem, solidão. Este é assim um filhinho. Depois, um russo. E depois diz assim. Um filho é um pedaço arrancado de nós. E por fim, o último. Mistério e pistas. Livro sobre livros. E a palavra esgotado. Tentei adivinhar paixão. Digam-me. Se gostam da ideia. O que é que acham? Acham que eu acertei. Espero que sim. Espero que sim. Que, de facto, 2021 venha recheado de livros fantásticos. Eu vou fazer só um vídeo com alguns dos livros que eu pretendo ler. Alguns projetos para quem quiser juntar-se a mim. Vou tentar não ser muito exigente. Também não quero fazer assim grandes leituras. Este ano eu prometi que iria ler Guerra e Paz. E, de facto, estou a cumprir. Eu ainda não li-se quando vou. Mas está em andamento. E será uma leitura que eu pretendo fazer em dezembro. Por isso, eu deixei para o final do ano. Mas estou a conseguir concluir. Não li tantos clássicos como gostaria de ter lido. Pelo menos alguns dos que eu gostaria de ter lido. Tenho ali alguns que eu já ando a adiar, a adiar, a adiar. Não tenho cabeça. Mas em 2021 espero conseguir ler menos. Vou ir a ler menos, penso. Mas quero ler em bom também. E espero que tenham gostado desta ideia. E que se entusiasmem a acompanhar também este projeto. E é isto. Um beijinho e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí